E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube E dessa vez, nesse vídeo, nós vamos falar de um mangá que vai estrear na revista Weekly Shonen Jump Só que como vocês leram no vídeo, esse mangá não era pra estar na Shonen Jump Não sei o que esse mangá está fazendo na Shonen Jump Não sei se esse mangá vai dar certo na Shonen Jump Mas ele é muito bom Mas por que você está falando isso, Joy? Se você quiser saber então, tudo isso aqui, tentar entender Continua no vídeo, que após a vinheta eu vou falar tudinho, tudinho, tudinho pra vocês Lembra de deixar o seu like aí no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo Eu estou fazendo vários testes aqui no canal Por isso que o seu like e a sua view é importante Se você gosta de vídeos nesse estilo, já deixa então o like Porque é com ele que eu avalio o que vocês estão gostando e o que a gente pode continuar ou parar E lógico, se você não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação Para sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado E de que mangá é esse que você está falando, Joy? O nome dele é Aonohaku ou Blue Box, como é o título ocidental E esse Aonohaku, ele foi lançado lá no Japão no ano de 2020, em agosto de 2020 E ele é um mangá one shot, ele foi lançado em capítulo único Em um dos concursos lá que a editora Shueisha faz para descobrir autores Ou lançarem obras em volumes únicos Aí eles avaliam a popularidade dessas obras E futuramente aquela obra em questão pode ganhar uma série na revista Lembrando que foi de concursos assim que surgiram obras como, por exemplo, o Beuzebu Esse one shot, ele foi escrito e ilustrado pelo Miura Koiji E esse mangá, ele vai ganhar uma série na revista Wiki Shonen Jump A partir da edição 19 de 2021 Sendo que ele vai entrar no lugar do mangá Phantom Cirque Que foi cancelado por baixa popularidade Então a série, a gente ainda não sabe do que vai se retratar Porque ainda não saiu o volume 1 Mas a gente tem como base o capítulo One Shot que foi lançado E é dele o que eu vou falar aqui pra vocês, a minha opinião sobre esse One Shot E o porquê que eu acho que esse mangá não vai dar certo na Shonen Jump Eu acho que ele é demais pra Shonen Jump, vamos ver Eu já aviso que eu tô nessa fase de mangá de amor, de romance Então, esse mangá é de romance E na história nós temos o personagem Taiki Ele é um colegial que joga no time de vôlei masculino da sua escola E todos os dias o Taiki, ele gosta de chegar cedo ali no ginásio Porque ele gosta de observar a Kano Shinatsu Ela é uma veterana e ela faz parte do time de basquete feminino da escola O Taiki, ele é apaixonado pela Kano Só que ela ainda não sabe disso E então ele conta ali pro seu amigo que ele decide se declarar Eu não sei se foi um erro da Scan ou não sei se foi um erro de interpretação Mas ao que parece o nome desse amigo é Chupa E aí, gente, eu não sei, eu não sei Mas acho que é Chupa o nome do cara É Chupa Kano, Chupo Kano Só que o Chupa fala pra ele que não vai dar certo Que ele vai tomar um fora E que primeiro, antes dele se declarar Ele precisa fazer com que a Kano pelo menos saiba o nome dele Então ele coloca ali na cabeça que ele vai fazer de tudo Pra que ela consiga decorar o nome dele Acontece que tem um dia lá Por coincidência do destino Ou coincidência de histórias de mangá O time de basquete e o time de vôlei estão jogando na mesma quadra E aí o Taiki, ele fala Mano, eu vou me exibir aqui, né? Pra ela me ver assim jogando e pra ela gostar de mim Só que aí ele acaba tomando uma bolada na cara E as coisas não saem do jeito que ele quer Aí ele acaba depois, né? Indo pra fora pra tomar uma água Enfim, ele encontra a Kano E ela tá tentando abrir Lá no Japão é muito comum a gente ter esses suquinhos Aqui no Brasil a gente tem também os suquinhos em pó Só que lá no Japão tem um suquinho em pó Que você abre e faz ele ali mesmo no saquinho e toma E ela tava tentando abrir o saquinho E ela não tava conseguindo Aí ele falou Olha, aí já tem a minha chance de eu me mostrar pra ela também, né? Mostrar que eu sou forte e tal E aí ele vai lá, tenta abrir o saquinho Também não consegue Aí ele usa tanta força que o saco acaba rasgando E aí ele enche a cara dele e o cabelo dele todo de pó E aí ela começa a dar risada dele, né? Achar engraçado ali a situação Ele fica morrendo de vergonha Mas aí ela fala assim Ai, não tem problema nenhum, Taiki Aí ele, ah, você já sabe o meu nome? Ela, lógico que eu sei o seu nome, né? A gente já treina todos os dias juntos, né? De manhãzinha, como que eu não ia saber? Aí ele já fica feliz da vida Aí o Taiki, ele fala Pô, agora ela já sabe o meu nome, né? Então agora o que eu preciso? Pegar o número do celular dela E aí ele decide chegar mais cedo ainda Do que ele costumava Pra pegar ela de surpresa Só que quando ele chega Ela já tá lá E aí ela tá lá arrumando Algumas coisas do ginásio E aí ele fala que ele quer ajudar ela Nisso eles acabam conversando E aí o Taiki acaba falando Que ele sabe que a Kano É uma pessoa muito competitiva Porque ele um dia Ele relembra, né? De uma situação De que um dia ele chegou Lá no ginásio pra treinar E ela estava chorando E aí ele assimilou Que o choro dela Era porque o time de basquete dela Tinha perdido a partida do dia anterior E ela tava ali mais cedo Treinando ainda duro Pra que ela conseguisse vencer Aí ela falou Nossa, como você me viu Em um momento constrangedor assim Ficou toda cheia de vergonha E aí ele falou Não, isso não é constrangedor Eu admiro muito isso em você Isso só mostra que você Não desiste das suas ambições Das coisas que você quer E aí ele já ia pedir um número pra ela Só que nisso Uma pessoa ali acaba interferindo E é o capitão do time de basquete masculino Ele acaba chamando a Kano Eles acabam ficando ali conversando Eles estão muito próximos assim Um do outro E aí o Taiki fala Poxa, será que eles têm alguma coisa, né? Por quê? Lá na escola O amigo dele, o Chupa Que o Chupa Ele é desses amigos Que gosta de pôr fogo no parquinho O Chupa já tava falando assim Ai, mas os boatos na escola Já falam que eles estão juntos Já falam que eles estão namorando Mas calma, é só boatos E aí meio que ele já tá assim Camisbaixa Ele fala Não, mas deixa eu tentar então Aproveitar Deixa eu ir pra casa Pensar o que eu posso fazer E aí depois eu volto Nisso que ele tá indo pra casa Ele ouve a voz da Kano Conversando com esse Com o capitão, né? E aí ele fica ali atrás da parede Ouvindo tudo E aí o capitão Tava se declarando Pra Kano Falando que ele queria namorar com ela E aí o Taiki já Já desanima Só que a Kano Ela não aceita Ela fala que ela não quer namorar Agora Porque o foco total dela Está no basquete O Taiki ele fica feliz e triste Feliz por ela ter dado fora nele E triste porque ele falou Pô, se ela tá querendo realmente Ter o foco no basquete Então ela não vai querer nada comigo Aí ele vai tristinho, né? Nossa gente O Taiki Ele dá muita dó dele Quando você vai lendo Ele sempre mantém a esperança Mas sempre acontece alguma coisa ali Pra ferrar com ele Aí no outro dia Ele chega lá E ele tá vendo Todas as meninas Do time de basquete Menos a Kano Aí ele fala Nossa, o que será que aconteceu Que ela não tá aqui, né? E aí ele indo Depois ele vê As outras meninas Conversando Aí a gente já aprende Uma lição, gente Pra não entrar nas conversas De ganso Porque ele ouve as meninas Assim falando alguma coisa De Nossa, se declarou Se acha a última bolacha Do pacote Se acha o astro E aí ele pensa Que as meninas Estão falando mal da Kano E aí ele já vai ali Ele se intromete No meio da conversa Das meninas E fala Não, que a Kano Não é isso Ela é muito talentosa Ela é uma pessoa incrível Não sei o que lá Aí tipo as meninas Olham assim pra cara dele E falam A gente sabe disso Mas quem disse Que a gente tá falando dela? A gente tá falando Do capitão Porque o capitão Porque o capitão Ele achava que por ele ser O capitão do time Todas as meninas Gostavam dele E elas estavam gostando De ele ter levado um fora Pra mostrar Que ele não era A última bolacha Do pacote Aí o Tyke Ele fica Extremamente Sem graça Ele não sabe O que fazer E ele fica Mais sem graça ainda Por quê? Quem que chega E ouve Tudo que ele tava Falando Dela Ela mesmo A Kano Ela chega E ela fala Que ela tava Na orientação vocacional E por isso Que ela não Frequentou o treino Aquele dia Aí a Kano Fica sem graça De ver ali Mas ela fica sem graça Mas ela fica Ao mesmo tempo feliz Por ver que o Tyke Estava defendendo ela Aí ela fala assim Pro Tyke As meninas vão embora Lá Deixa eles dois sozinhos E aí ela fala assim Você tem alguma coisa Pra me falar? E aí Que a gente Tem que aproveitar As chances Ele já falou Ele falou merdinha ali? Falou Mas aí ele vai Aproveita essa chance E ele fala Que ele gosta dela Que ele é apaixonado Por ela Mas que ele entende De que ela tem Esse foco no basquete Então ele não quer Atrapalhar Mas que ele queria Que ela soubesse Que ele gostava muito dela E aí ela fica feliz Ela fala assim Que como ela recebia Muitas declarações De meninos Se declarando pra ela Ela resolvia falar Que o foco Era o basquete Porque na verdade Ela tava esperando Que o menino Que ela gostava Se declarasse pra ela Pra que ela finalmente Pudesse aceitar E aí ela fala Que ela também Gostava dele Do Tyke E aí ele pede Ela em namoro Ali Eles dão um beijinho Já Que é assim que eu gosto Não quero enrolação Quero beijo logo Ficar rolando 20 volumes Pra beijar Já beija Ali no one shot Mesmo Já beijaram Na boca Tão namorando Que é assim mesmo O primeiro mês Você já namora E aí Fofinho ali O final Porque ela fala Que ela queria Namorar alguém Que estivesse ali Torcendo sempre Por ela E ele agora E ela também Vai ficar sempre Torcendo por ele Ele no vôlei E ela no basquete Então essa é a história Do one shot Não necessariamente O primeiro capítulo Vai abordar isso E assim O porquê que eu acho Que esse mangá Ele é demais Pra shonen jump Primeiro Eu gostei Do one shot Do jeito que tá Segundo Esse mangá Ele fala muito assim Ele fala de amor E de romance De uma forma Em que a shonen jump Ainda não está Acostumada Nós temos sim Mangás shonen Que falam De relacionamento Que falam de amor E que mostram A versão Do garoto E que provavelmente Por ser Em uma revista shonen O Taiki Seja um personagem Mais explorado Do que A Kano A gente vai ver Sempre ali O lado dele Como ele se sente Em relação a isso Só que eu acho Que o público Da shonen jump Não está preparado Pra esse tipo de obra E uma coisa Que eu não queria Que acontecesse Com essa história É de virar O mangá Eti Por que? Ali no começo A gente tem até Uma cena Em que Quando ele chega Na quadra Ela está Tirando a camisa Na verdade Ela está colocando Uma camisa nova E ele acaba Vendo assim Uma parte Do sutiã dela Que ele até fala Nossa é azul Aí eu pensei Falei Putz mano Será que é um Um mangá Eti né Será que é um Yuna da vida E não E não foi Foi uma história Fofinha que eu amei O meu medo É esse Porque a gente Sabe que O one shot É extremamente Diferente De série Se o mangá Começar A não dar Muito certo Uma das alternativas Do autor Por ser um público Masculino Por ser uma obra Voltada Para um público Masculino Uma obra Que está sendo Publicada Em uma revista Para o público Masculino É dele Socar eti Nessa história E eu acho Que esse mangá Esse blue box Não precisa disso Eu acho que se ele focar Seria muito melhor Ele focar mesmo Nessa parte do romance De mostrar Um pouco mais De desenvolvimento As vezes Quando a gente Lê o one shot Pode pensar isso De que Nossa mas a história Já está completa Mas em uma série É lógico que o autor Ele vai para outros caminhos Então a gente pode ter O acréscimo De outros personagens A gente pode ter O acréscimo De outras tramas Pode ter Quem sabe Colocar esse capitão Para fazer Algumas outras coisas a mais E aí a gente vai surgindo Os plots E o mangá Vai durando um pouco mais Eu queria que ele seguisse Esse ritmo Essa forma de narrativa Do one shot Eu vi que esse autor Ele lançou Um outro one shot Também muito parecido Com esse blue box E eu acabei dando Uma lida também E curti a história Então dá para ver Que ele manda muito bem Nesse tipo de série O problema mesmo É que eu acho Que o público Da Shonen Jump Não está preparado Para isso Eu acho que Não é uma obra Ideal para Shonen Jump Eu tenho muita expectativa É um one shot Excelente Tanto que eu recomendo Que vocês Vão atrás também Para ler E eu espero Que seja aproveitado Então na Shonen Jump Eu pretendo fazer Uma análise Do primeiro capítulo Assim que ele sair E também Quando eu ler Meio que a gente Fazer essa comparação Do capítulo 1 Com o one shot Então vamos ver Como vai sair Eu não vou colocar Muitas expectativas Na série Não vou criticar Nem nada Até porque a gente Não tem material Mas eu já acho Que eu espero Que não Eu espero Que eu realmente Coma a língua Por conta disso Mas eu acho Que não é uma história Para a Shonen Jump Eu acho Que eles deviam Ter investido Essa história Em uma outra revista Com outras obras Eu acho Que destoa Um pouco Do que esse público Da Shonen Jump Está acostumado Ou Pode ser Uma história Que revolucione A revista Que mostre Que ali A gente pode ter Outro tipo de obra De que tem espaço Ali também E é justamente O que eu espero Então se você quer Ver uma mudança Na Shonen Jump Vamos apoiar E esse mangazinho Ver como vai ser O capítulo 1 Assim que ele sair Na edição 19 E a gente volta aqui Para conversar sobre ele Mas pelo que eu li No one shot Vale demais a pena E eu super recomendo Que vocês Deem uma lida E que vocês Deem uma chance Inclusive Agradecer aqui Meu amigo Zuka Que foi ele Que recomendou Que eu lesse Esse mangá Porque ele vai Estregar na revista Então já li Já gostei Porque eu estou Nessa vibe De romance Estou gostando Estou ainda Com as saudades Do Furi Fura Então esse tipo De obra Tem me agradado Muito Então espero Que seja aproveitada Muito bem Na Shonen Jump Pessoal Se vocês gostaram Desse vídeo Já deixa o seu like Também se não For inscrito Se inscreva no canal Aguarde aí O próximo vídeo Então por isso Que é importante Além de você Ser inscrito Deixar o sininho Ativado Porque aí Quando sair O vídeo novo Você vai ser notificado E coloca aí Nos comentários O que você achou Desse one shot E se você acha Que ele combina Com a Shonen Jump Vamos usar Os comentários Para debater Aquilo que a gente Mais gosta de fazer Bom pessoal Muito obrigado Então por assistirem O vídeo Até aqui Nos vemos na próxima É isso aí Meu falou Tchau Tchau